Ali, ali, do... Chega aí, Otamoto. Tu pelou aonde, maluco? É ali na frente da mecânica, Paulo. Eu vi, viu? Sério, cara? Opa. Eu acho que na minha visão você não apareceu, cara. Aí, café. E tantinho do Centúrio, pô. Que cuzão no mundo já tem um monte, tá ligado? Porra, tu volta pra subir sacariado, porra. Papo reto, Centúrio sempre deixa o barco. Tu anda com ele, tu sabe. Eu não atropelo ninguém assim, não, cara. Tá louco? Com licença, aqui. Ai, para, velho. Vou morrer, vou morrer. Para aí, pô. Tô metendo louco.